Presidente, eu venho aqui à comissão cumprir uma tarefa que a mim foi delegada de representar os interesses dos servidores que são representados pelo SINJUS, que é o Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância, e o Sindicato dos Servidores de Justiça da Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, Sérgio Smig. Então, os dois sindicatos representam os servidores do Poder Judiciário que estão aí abarcados no projeto de lei que está em discussão nesse momento. Eu queria explicar aos colegas parlamentares e pedir o voto favorável à emenda pelos motivos que eu vou expor a seguir, presidente. Primeiro, que essa foi uma emenda construída pelos servidores. Segundo, essa emenda tem o objetivo de manter a conquista que nós fizemos através do Parlamento em 2019, quando um projeto de lei que tratava da carreira dos servidores no Poder Judiciário tramitou aqui nessa casa e foi votado. Em segundo turno, houve uma emenda, portanto, acordada entre todos os blocos e conseguimos garantir questões relacionadas à promoção destes servidores. Terceiro, que esta emenda, ela não acrescenta despesas ao tribunal. E é uma emenda autorizativa. Nós não estamos impondo nada ao tribunal, nós não estamos acrescentando despesas ao tribunal. O que nós estamos propondo e a sua aprovação, portanto, significará uma autorização, por isso a palavra poderá. Então, é uma emenda autorizativa, de modo que nós possamos garantir que aquilo conquistado em 2019 não fique perdido o projeto e de modo que o tribunal também não se sinta retirado da sua competência no que se refere a legislar, a atuar em relação à carreira dos seus servidores. Então, o projeto de lei, conforme ele está apresentado, ele fará extinção de cargos. E se nós aprovarmos a mera extinção de cargos, essa extinção, ela vai impactar diretamente no direito de progressão na carreira. Isso porque, se nós nos lembrarmos do que discutimos em 2019, há um percentual, tem um limite, um percentual a que os servidores possam ascender na carreira. Aqueles que apresentam os requisitos se candidatam, mas, dentre aqueles candidatos, você tem um limite, que é um percentual de acordo com o número de cargos. Quando você extingui cargos, você está alterando o percentual, porque a referência desse número de cargos, ele vai ser alterada. Por isso, os dois sindicatos construíram, de forma consensual, a possibilidade de deixar para o tribunal, autorizado, a sua política em relação ao número de vagas para a carreira, para a progressão na carreira. Então, se nós, aqui na Assembleia, somente fizermos a votação para a redução dos cargos, sem que haja um mecanismo mínimo de possibilitar a manutenção daquilo conquistado em 2019, o que nós faremos será um congelamento, de forma indireta, da carreira desses profissionais que nós muito representamos, muito respeitamos. Acredito que todos nós, parlamentares, respeitamos todos os servidores do Poder Judiciário. Portanto, de novo, explicando, porque carreira é sempre um tema complexo, e quem está na carreira é que sabe melhor nos dizer. Vou fazer a leitura no trecho do documento dos dois sindicatos. A referida proposta busca evitar que a extinção dos cargos efetivos proposta no Projeto de Lei nº 2.308 acarrete a redução de vagas na promoção vertical da carreira, e assim prejudique os servidores com o congelamento da carreira. Desse modo, a emenda tem, por justificativa, evitar a estagnação das carreiras do quadro do pessoal dos servidores do Poder Judiciário de Minas Gerais. Por se tratar de uma emenda autorizativa, ela não vai representar, não vai gerar aumento de despesas, não gera despesa orçamentária não prevista, porque ela não vai estar aumentando, na verdade, despesas. O sistema de vagas vai continuar a existir com a emenda proposta, exigindo dos servidores a constante qualificação e o aperfeiçoamento. Contudo, essas promoções com a aprovação da emenda só ocorrerão de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, garantindo, assim, que o Tribunal de Justiça não ultrapasse os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, este, em síntese, presidente e todos os colegas parlamentares, é o objetivo dessa emenda. É que a gente mantenha aquilo que nós mesmos construímos e votamos em 2019, e que a gente mantenha a possibilidade da progressão na carreira, de modo que o Tribunal tenha condições de mantê-la, mas não de forma impositiva, por isso que é uma emenda autorizativa, o Tribunal não se comprometerá com qualquer tipo de nova despesa no seu orçamento, é já para a despesa existente no que se refere a progressões de carreira, não haverá obrigação legal do número de vagas, mas apenas a possibilidade, conforme a legislação, do aumento de vagas, conforme as disposições orçamentárias e financeiras do próprio Poder Judiciário. Então, em síntese, presidente, eu quero pedir ao senhor, quero pedir ao deputado vice-presidente dessa comissão, Cássio Soares, ao deputado Braulio Brás, que nos acompanha remotamente, ao meu colega de bloco e de bancada, deputado Ulisses Gomes, ao deputado Zé Reis, deputada Laura Serrano e deputado Dorgal Andrada, que nos acompanha remotamente, a possibilidade, então, de votar favorável a essa emenda por todos esses argumentos. Ela é autorizativa, ela não impacta financeiramente, ela traz o anseio de um segmento importante, que são os servidores, que também merecem ser ouvidos em todos os projetos que dizem respeito à sua estrutura e, portanto, nós estaremos contribuindo para que os desejos do Poder Judiciário sejam atendidos, que é o projeto aqui que nós estamos votando, vocês votarão, e também estaremos cumprindo a tarefa de resguardar as possibilidades de carreira, que lá em 2019 nós já resguardamos. Aqui é para que ela não seja retirada. Não traz nova despesa, o orçamento do tribunal ali não se altera em relação a isso, não gera novas despesas, enfim, é uma possibilidade de construção que eu achei muito pertinente junto aos servidores, tanto do SINJUS quanto do SINJUSMIG, e peço aos nobres colegas que possam votar favoravelmente a emenda que nós apresentamos. Muito obrigada, presidente e colegas parlamentares. Obrigada. Obrigada.